Este é um tempo de festa, este é um tempo de louvor Pra celebrar aquele que primeiro nos amou Transformou nosso choro em riso, nos deu novas festas de louvor Pra celebrar aquele que primeiro nos amou Este é um tempo de festa, este é um tempo de louvor Pra celebrar aquele que primeiro nos amou Transformou nosso choro em riso, nos deu novas festas de louvor Pra celebrar aquele que primeiro nos amou Nos tirou do império das trevas e nos deu perdão e paz Arrancou todas as feridas, nos fez feliz demais Esta alegria é uma dança de celebração Ao único digno, Jesus Seu nome é Jesus Esta alegria é o povo que se reúne aqui Diante do tamanho do Rei O Rei, o Rei, o Rei, o Rei, o Rei Seu nome é Jesus A Ti, Senhor Este é um tempo de festa, este é um tempo de louvor Pra celebrar aquele que primeiro nos amou Transformou nosso choro em riso, nos deu novas festas de louvor